Eu sou o professor Calheiros e a nossa aula de hoje tem como tema a terceira fase do modernismo, também chamada de geração de 45 ou, como querem alguns autores, de pós-modernismo. Primeiro ponto importante a observar é o momento histórico. Uma obra não pode ser estudada sem que ela seja ligada, vinculada ao seu momento histórico, social, político e econômico. O mundo está saindo da Segunda Guerra Mundial, a chamada Nova Ordem Mundial, o conflito entre Estados Unidos da América e União Soviética, crises políticas. Então, toda essa realidade política, essas crises econômicas e sociais, acabaram levando a uma nova interpretação da realidade. Portanto, o momento histórico da geração de 45 é o término da Segunda Guerra Mundial, a bipolaridade, a Guerra Frida, a corrida armamentista, as crises políticas acabam, de alguma forma, desaguando no que é produzido nesse período. Mas, quais são as características dessa chamada geração de 45? Nós vamos ter o chamado romance filosófico. Nós vamos ter o chamado romance introspectivo. Nós vamos ter as chamadas questões existenciais. O autor, no dizer de Clarice Lispector, não mais se pauta em descrever ao mundo exterior. Ele se pauta, principalmente, em trabalhar a realidade psicológica, de alguma forma, a realidade humana, o psíquico, o introspectivo, a psicanálise e a filosofia social de cada um de nós. Muito bem. E quais são os três principais autores dessa chamada geração de 45? Nós temos João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto é o mais importante nome da poesia de 1945. Poeta pernambucano, diplomata, autodidata, poeta neoparnasiano, a morte do lirismo, uma poesia cerebral, a objetividade. João Cabral trabalha um texto arquitetonicamente bem construído, uma poesia seca, concisa, precisa, abordando a metalinguagem, abordando a própria realidade social. Portanto, João Cabral de Melo Neto foi o mais importante nome da poesia de 1945. E uma obra muito comum em prova de vestibular é a peça de teatro Morte e Vida Severina, ou, com seu subtítulo, Alto de Natal Pernambucano. Essa obra, escrita para a apresentação teatral, ela narra a trajetória sofrida de um retirante chamado Severino, que sai lá do sertão de Pernambuco, a caminho do Recife. E nesse trajeto ele encontra a miséria, ele encontra a pobreza, ele encontra o coronelismo, ele encontra a dura realidade do homem nordestino. E ao chegar ao Recife, ele vê que tudo é uma falta de perspectiva, que não há saída para o seu drama. E Severino pensa em suicídio. Mas ele vê uma criança nascendo literalmente na lama, era Natal. Quem nasceu no Natal de forma muito humilde? Cristo. Então, o nascimento daquela criança ali, literalmente na lama, ali no manguezal, simboliza a esperança, simboliza uma abertura, simboliza uma nova perspectiva. Portanto, João Cabral de Melo Neto é o poeta neoparnasiano, é o poeta que usa uma poesia arquitetonicamente bem trabalhada, racional, enxuta, concisa, precisa. E ainda sobre João Cabral, são três tópicos que marcam o triângulo temático em João Cabral de Melo Neto. A Espanha, onde foi diplomata, o Nordeste, a seca, a miséria e a própria poesia, a chamada metalinguagem. E um trecho de Morte e Vida Severina, essa terra em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tirar-te em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe deste lado fundo. Outro importante nome da geração de 45 foi Guimarães Rosa, médico, diplomata, considerado pela crítica o maior prosador do século XX na literatura brasileira. Guimarães Rosa inova. Inova porque ele aborda o regionalismo mineiro, mas o seu regionalismo adquire uma dimensão universal. Ele discute a partir do drama do sertanejo, do jagunço, ali da pequena propriedade, da relação do homem com a exploração, com a indiferença ou com a miséria, ele discute a própria dimensão do ser humano. São traços marcantes de Guimarães Rosa. O neologismo, os arcaísmos, uma linguagem com uma sintaxe própria, a chamada língua reinventada. E podemos citar como marco de sua obra. Nós temos a obra, o romance Grande Sertão Veredas. Reobaldo narra o seu passado de crime. E também os seus amores por Nhoriná e por Jadorim, que na verdade era um homem. E um outro nome importante desse grupo de 45 é da escritora Clarice Lispector. Ucraniana, naturalizada brasileira. A Clarice criou uma revolução, criou uma grande problemática. Quando traz para a nossa literatura o chamado texto filosófico, o chamado texto introspectivo, de alguma forma, trazendo de volta a obra de Machado de Assis e muita coisa do pensamento psicológico de Graciliano Ramos. Clarice Lispector sai do cotidiano para abordar a dimensão humana, a dimensão familiar e esses conflitos que marcam o mundo do pós-guerra. Portanto, essa foi a nossa aula com o tema A Geração de 45, em que abordamos o momento histórico, as características e a obra de três grandes nomes de João Cabral de Melo Neto, de Guimarães Rosa e de Clarice Lispector. Espero que tenham gostado, revise a matéria e muito obrigado e até a nossa próxima aula.